Daqui. Eu vou dar um pau naquele cara lá. Eu quero me achar, peraí que eu vou colocar até um 3 de ovo aqui. Ó, sai da frente. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente que o Marechal é quente. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, rapidinho. Aqui? Aqui, Marechal. Olha aqui pra mim. Ah, vai tomando seu cu. Cadê aquele arconte lixo? Ele tá ali, ó, do lado ali. A granada não recarrega? Recarrega, só que demora três anos. E aí, ele tá me atirando. Tem dois dois ali, ó. Puta merda. Fica mocadinho aqui. É, fica mocado aí. Vou tentar na sombra. Esse aqui é o Super T-Bag, ó. Achei o corno. Vai morrer. Ae, boa. Ah, não dropou nada. Peraí, dropou um trem roxo. Ai, que bosta. Sai, trem, toque da sombra do demônio. Ai, come. Dropou um trem roxo? Não, não dropou o trem roxo. Ah, tá. Dropou um bagulho pra mim que chama Stolen Will. Ah, vai tomar no seu cu. Nossa, carreguei. Ah, que bosta, mano. Ae, Marechadinho. Ganhei um pombo, mano. Quem que ganha um pombo? Vai, fica cego. Vê na lixo, seu reze. Ui. Morri. Ai, morri. Boa. Tá louco, cara. Pensei que você tava muito protegendo. Cadê o céu? Onde que tiver da ponte? Ah, tá lá em cima. Eu vou comer o coelho. Ah, não. Você tem flecha? Pariu. É, mas é claro. Taca nele. Vai no cu deles. Vai no cu deles. Ae, boa. Opa, exótico. Exótico. Cai lendário. Exótico. Exótico. Cai lendário. Manopla. Manopla derrubada. Ah, vai tomar no cu. Nossa, matei pra caralho, hein. Ah, menina. Velho, o cara ganhou uma mil gerdas de vácuo, mano. Mano, de vaca ainda. Ah, vai tomar no cu. Mas o Vinarense, ele deve dar o cu. Não é possível, mano. Ah, tem que matar o Snapper lá em cima primeiro. Cuidado, tem três Snapper lá em cima. Aí, um a menos. Tá vendo um Obel Goblin do seu lado esquerdo morrer. Tem mais dois Snapper, com o Peranam. Peraí, Alec. Morre, demônio. Opa, dropou um trem roxo ali. Ah, pra mim não dropa nada, velho. Vai se fuder. Ah, velho. Vai tomar no cu. Caramba, abulha. Ah, se fuder, velho. Só pra mim que não dropa os bagulhos roxos, mano. Pra mim não dropou nada também nesse MTC. Deu 335. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Ah, vai tomar no seu cu. Enfia essa porra no cu. Você dá o cu pros caras da Band, filha da puta. E essa dancinha aqui? Já não tem nada? Ah, o Alex também ganhou. Ele dá a bunda também. Ele jogou só duas vezes. Eu já vi 3. Ah, pelo menos ganhei moeda estranha. Isso é bom. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma